Eu sou Josuã Silva, eu quero deixar o meu contato, o antinovar Deus com o Senhor nos viu. É o 9904-3947 ou 9921-2618, o perfixo é o 88, amém? Estamos para louvar e exaltar o nome do Senhor. Vovir de 19, já virou idolatria, se alguém diz coronavírus. O povo diz Ave Maria, que nem se lembra de Jesus. Que é quem nos guarda todo dia, que nem se lembra de Jesus. Que é quem nos guarda todo dia. Aí o povo de São Paulo, coronavírus é mau. E ele está procurando aqueles que estavam zombando. De Jesus no carnaval, seu boi está escondido ali dentro da sua casa. Aí não pode nem sair, coronavírus tem asa. Eu já vi crente até dizer, fosse no tempo do retiro, ninguém não saia de casa. Por causa do coronavírus, eu já vi crente até dizer, fosse no tempo do retiro, ninguém não saia de casa. Por causa do coronavírus, mas Jesus manda dizer, que você pode acreditar, se você for que é fiel, covid não vai lhe pegar. Mas Jesus manda dizer, que você pode acreditar, se você for que é fiel, covid não vai lhe pegar.